A gente quer saber, Laís, um pouco da sua história? Minha história, então, eu comecei como modelo, eu tinha 14 anos e na verdade eu fui achada na rua por uma agência e aí eles me puseram em uma agência maior ainda, eles tiraram algumas fotos e gostaram de mim e me mandaram para uma agência maior ainda mas na verdade eu sempre quis ser atriz, eu só não sabia que atriz podia ter uma carreira, que podia ser meu trabalho eu sempre dançava na frente do espelho então eu comecei a modelar com 14 anos e foi muito legal, eu fiz vários shows sempre adorei muito e aí eu amo fazer isso, né? Aí eu fui para o high school e eu fiz a minha primeira aula de drama e eu lembro quando eu entrei assim, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero que seja minha carreira Na época eu estava dançando também, eu fazia aula de dança, não na escola, fora da escola e as minhas amigas da dança iam para uma escola de artes, um high school de artes eu falei, nossa, eu também quero aí eu apliquei, a escola chama Rose Hill Heights, que é aqui no Canadá e foi muito legal eu tinha escola de artes, nossa, eu tenho saudades eu ia para a escola, começava com teatro, depois eu tinha aula de balé, depois de jazz aí eu tinha matemática, história fiz essa capa, na verdade foi um dos meus primeiros trabalhos e é sobre prom, que é tipo a formatura, ou o baile de formatura no final do high school mas na verdade era engraçado, porque esse foi meu primeiro ano de high school e eu estava modelando para prom então foi meio assim, foi legal, eu era bem, eu era mais nova, mas dava e esse tipo, article é sobre, artículo né, que fala, é sobre o fato que a gente não precisa gastar muito dinheiro com vestido, assim e você pode ir mais hippie, assim, e achar uns lugares, umas roupas legais, assim aí você estava vendo, eles me levaram e eles me levaram tipo por um thrift shop é... de roupa vintage e eles puseram assim e tiraram foto, mostrando aqui né, que você pode fazer isso, isso aqui é uma revista que eu fiz estilo anos 80 e nem parece o jeito que eles fizeram o meu caminhão e tudo é... é... é uma revista canadense chamada... fez aí quando eu estava no meu high school eu... e eu sabia mesmo que eu queria ser atriz, lógico eu... chegou a época que eu tinha que ir para a faculdade, né e eu tenho... a Ryerson aqui, que é uma faculdade legal aqui em Toronto tem um... um programa de teatro, que na verdade é um dos maiores programas de teatro no Canadá é... mil pessoas fazem o teste e... vinte entram e... eu fiz o teste aí eu entrei, eu lembro, eu fiz o teste aí em uma semana... em uma semana eles ligaram pra mim foi... tipo, uma das melhores ligações que eu já recebi que eu queria tanto ir pra essa escola eu tinha 4 anos, eu fiz 2 aí eu comecei a fazer... eu acho um agente aqui e comecei a fazer teste de atriz pra shows, essas coisas aí eu consegui um show é... chama Defiance que é... a network do show é sci-fi é uma network americana e aí eu tive que meio que escolher porque essa escola só tinha 20 pessoas e você... tipo, não pode perder um dia de escola e... ah... pra respeitar o pessoal na sala também tipo, tive que escolher trabalho na escola e... como eu tava indo pra escola pra trabalhar e eu tinha arranjado trabalho eu fui trabalhar aí aconteceu uma coisa doida, assim é... um dia antes do projeto começar é... eles cancelaram a parte é... nesse projeto aí eu... tá... lógico, muito triste e eles falam não, a gente ainda te quer no show aí eu comecei a fazer teste todo dia pra esse show todo dia aí na primeira semana que a escola ia começar eu é... consegui uma parte de um outro show chamado Covert Affairs que é também americano do USA Network e... a coisa legal desse show foi que eu filmei em Amsterdã fiquei uma semana lá filmando nas ruas lindas, maravilhosas e... foi muito legal aí eu voltei e continuei a fazer teste e consegui um show chamado Nikita e... e Covert Affairs Nikita tem no Brasil também eles... é um show americano mas aparece aqui e no mundo inteiro é sempre legal porque os papéis são tão diferentes e cada vez que você estuda você tem que estudar uma coisa assim e ser uma pessoa completamente diferente mas eu adoro que eu comecei como modelo que eu ainda sou, né? modelo porque... sendo modelo me ensinou a ficar mais confortável na frente da câmera e... e isso é... é muito importante lógico, quando você começa a trabalhar mas às vezes demora um pouquinho pegar o ritmo de fingir que a câmera não tá lá e... e fazer a cena é... com a outra pessoa então... a gente quer saber o seguinte se você recebesse um convite aí de um canal de TV brasileiro pra... contra-cenar com... com as pessoas brasileiras quem... quem seria o seu... o seu artista número 1 brasileiro hoje? você tá... ai gente, tem tanto qualquer um... das... das novelas na verdade eu nem falei isso mas a primeira coisa que eu comecei a assistir assim de TV era Globo com minha mãe novela e... e isso que... que até hoje eu... eu assisto com ela se você fosse comparar a dramaturgia toda... essa questão aí das novelas brasileiras e... e americanas e como é que você acha que o Brasil tá colocado? olha... é interessante que você perguntou isso porque eu sempre converso sobre isso é... culturas diferentes e eu acho o pessoal do Brasil é... mais animado até quando eles conversam assim... é... é mais assim, né? tem mão tem isso e... e isso quando você está atuando acontece também porque é o jeito que a pessoa é e aqui... é... o jeito americano ou o jeito canadense as pessoas são... não que são mais frias mas um pouquinho mais reservadas então quando você atuando você... você tem que ser desse jeito também, né? porque você tá... sendo aquela pessoa adoro ser uma atriz brasileira e eu já ouvi isso de vários diretores aqui... é... no Canadá que... eles amam trabalhar com atrizes brasileiras porque a gente tem muita emoção e... é fácil pra gente chorar ou rir ou... ou sei que lá... o que eles precisam eu acho que... que vem... de... da cultura brasileira você tem... a gente fala wearing your heart on your sleeve qualquer coisa assim afeta a gente assim e... diz que quando eu assisto novela eu vejo pessoas chorando, quem sei... e lógico é novela, né? então... acontece toda vez... toda hora tá acontecendo uma coisa nova mas... é... eu gosto eu gosto e eu... eu adoro fazer dos dois jeitos do jeito brasileiro e do jeito daqui também e usar um pouquinho do jeito brasileiro pra adicionar pro... pôr um pouquinho de space no jeito daqui também eu assisto várias entrevistas... é... com atores... é... com a Júlia Roberts mesmo tem uma que ela falou que ela tava no... filmando isso é antes dela ganhar a Oscar quando ela era mais jovem e... o diretor falou assim com ela se você tiver um pouco de talento você pode... pode usar agora tipo falando que ela não era boa e tudo mais e ela tava triste e... e... mesmo assim foi e... 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 você tem que... você não pode parar só porque é uma coisa assim... é difícil e às vezes também quando você não tá fazendo dinheiro, quando você não tá trabalhando é difícil... é... continuar com isso mas eu acho que... das histórias e das entrevistas que eu também ouvi sobre essas... outras atrizes é que... todo mundo vai... vai por isso eu tenho uma amiga minha mesmo que não trabalhou por dois anos e agora ela tá... ela é a número um de um show que saiu agora então... a vida é assim... e eu acho que não só como atriz eu acho que... sim... pra muita gente que tá vendo lá de fora dá um pouco de... é um... medo porque é uma coisa tão... não muita gente faz então... não muita gente entende... é... como a carreira anda, como é mas... com qualquer trabalho eu acho que... é difícil quando você vai pra faculdade aí você se forma... como... como você acha trabalho sem experiência todo trabalho você precisa de experiência aí você arranja o primeiro trabalho alguém... é... alguém... você tá tendo uma chance, né? é a mesma coisa com uma atriz aí quando uma pessoa te dá uma chance, aí outra pessoa te dá uma chance aí outra pessoa te dá uma chance aí você começa a ser mesmo o pessoal começa a ver quem você é que acontece também que o pessoal liga e fala ah lá, você pode fazer teste pra isso e... e assim... com uma atriz ou com qualquer trabalho eu acho que é assim é... tem que ter luta pra quem tá iniciando a carreira aí sua mensagem pra esses jovens esses empreendedores com essa carreira ou com qualquer outra eu acho que você precisa fazer por amor e precisa fazer com garra também como a gente conversou tem várias coisas que vai deixar você pensando eu tô fazendo a coisa certa ou... e eu também acho várias gente faz coisa por dinheiro e... sei lá, eu acho que é melhor fazer uma coisa que te deixa feliz e fazer uma coisa que você ama e... porque é mais fácil lutar é... por aquilo e... e te deixa feliz a vida é... 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 é pra ser feliz e sim vai ter momentos que também te deixa triste mas quando você consegue mesmo o... a coisa que você sente assim e... e acordar de manhã pra... pra ir trabalhar e fazer uma coisa que você gosta não tem nada melhor que isso então é... fazer por amor e fazer com garra não tem nada não tem nada não tem nada